Tô perdido por alguém Não consigo ver nada além Do que eu digo, nada sei Compreender o amor não é de hoje Já vai longe e nem sinal Hoje estou longe Preso a você, livre na prisão Sem castigo, faz chorar Distraído, dói devagar É pedindo que Deus dá Por falar no amor Acho que vou buscar Viver por você ou me acabar Quem mandou me acorrentar Fazer-me refém Nas grátis do amor Vou buscar viver por você ou me acabar Quem mandou me acorrentar Fazer-me refém Nas grátis do amor Te vejo lá no luar Te espero lá do sol Te vejo lá no luar Te espero lá do sol Tô perdido por alguém Não consigo ver nada além Do que eu digo, nada sei Compreender o amor Não é de hoje Já vai longe e nem sinal Hoje estou longe Hoje estou longe Eu vou buscar Vou buscar viver por você ou me acabar Quem mandou me acorrentar Fazer-me refém Nas grátis do amor Nas grátis do amor Vou buscar viver por você ou me acabar Quem mandou me acorrentar Quem mandou me acorrentar Fazer-me refém Nas grátis do amor Nas grátis do amor E nas grátis do amor Te vejo lá no luar Te espero lá do sol Te vejo lá no luar, te espero lá no sol. Te vejo lá no luar, te espero lá no sol. Te vejo lá no luar, te espero lá. A capela estupiniquins.